Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre um espírito que eu tenho certeza que você cantou a sua vida inteirinha, desde criança, a sua mocidade e pode ser que você nem saiba que é um espírito. Eu estou falando de Joshua Fall, The Battle of Jericho. Vem com Josué lutar em Jericó, o nosso bom português. Eu posso contar para vocês que já ouvi diversas variações da música. Cheguei a ouvir num concerto de corais lá em Curitiba. Era uma peça, um arranjo para dois corais. Então, dois corais cantavam lado a lado essa música. E também tinha outras peças nesse concerto. E foi muito legal, muito bacana, muito bonito, coisa que nós não estamos acostumadas a ver aqui no Brasil. E essa música eu nem vou traduzir do inglês, porque o inglês com o português que nós cantamos é praticamente literal. A única coisa que eu posso lhes dizer é que a versão que vai ao ar hoje às 20 horas é a versão americana, é a versão original e logicamente que aquela que nós cantamos no Brasil tem variações para que as palavras na língua portuguesa caibam na frase musical. Vocês vão ver que há diferença nas frases musicais, mas é diferença mínima, diferença apenas para que caiba realmente a métrica da letra, da poesia. Eu posso contar para vocês que uma vez, quando eu era adolescente, na classe de adolescentes, a gente fez uma competição entre meninas e meninas, e uma das tarefas era cantar uma música ensinando. As meninas ensaiaram aquela outra que eu sei que vocês gostam também, mas a gente não ouve cantar mais. Aquela o tempo passou, o mundo girou, será que Jesus não mudou? Aí tem aquela parte do homem, feliz, aleijado. Então a gente ensaiou, a gente ensinou essa parte. Ficou muito bom. Mas os meninos ensinaram o Vem com Josué Lutar em Jericó. Então fizeram a roda, girando e cantando, como diz na... É sério que os muros para mim, que Jericó chegou ao fim. Ficou muito legal. Nossa, foi demais. Então, são ideias, inclusive, para vocês, né? Trabalharem na própria escola dominical, nas reuniões de adolescentes, nas reuniões das crianças, na reunião da juventude, tá? É muito gostoso. Uma coisa que eu não falei ainda, por exemplo, aquele espírito de ontem, tem o Páscoa no Rio, e esse hoje, de Vem com Josué Lutar em Jericó. Então, a gente canta bem, sempre os grupos se entrosam bem ao cantar. Por quê? Porque são hinos mais antigos, que teve um bom tempo de maturação para engrenar as vozes nos grupos. O que nós temos hoje no Brasil é que há muita composição, há muitos hinos, grande maioria é meramente comercial. As pessoas, todo mundo quer compor, todo mundo quer cantar, e hoje qualquer um pode ter canal no YouTube, qualquer um pode gravar, pôr lá uma estreia, e vai ter pessoas para assistir. Porém, o que eu posso lhes dizer é o quê? Nem tudo é inspirado pelo Espírito Santo, nem tudo é aquilo que faz você crescer na fé. Quando nós cantamos, nós cantamos a nossa fé, e nós cantamos e ensinamos as nossas crianças, os nossos jovens, a cantar a sua fé, para que nós não esqueçamos aquilo que nós cremos, os fundamentos da nossa crença. É isso, né? Louvar a Deus e cantar os fundamentos da nossa fé. Então, quando a gente canta esses hinos, como vem com Josué Altar em Jericó, o que a gente vê? É que são hinos mais antigos, todo mundo gosta, ensaiou bastante, cantou muitas vezes, então sempre vai sair bem, sempre vai sair bonito, você vai até poder fazer invenções no seu, para quem toca violão no violão, na guitarra na guitarra, no piano no piano. Por quê? Porque teve o tempo de maturação, e você começa, então, já a usar a sua criatividade para melhorar, para inventar coisas diferentes. E, na realidade, o louvor é isso mesmo. Você vai cantar, mas você também vai colocar alguma coisa do seu DNA naquela música um pouquinho mais antiga, né? A mesma coisa a gente faz com os nossos hinos de Ináris, né? Então, vem com Josué Altar em Jericó, e as muralhas ruirão. A parte, o clímax da música, ela tem duas estrofes, né? Subam os montes devagar, que o Senhor vai guerrear, cerque os muros para mim, Jericócha igual ao fim, né? As trombetas soarão, abalando céu e chão, cerque os muros para mim, que Jericócha igual ao fim. Inclusive, isso daí, como eu fiz, céu e chão, cerque os muros, as trombetas, são até a parte de gestos para crianças e adolescentes, tá? E a parte, o clímax da música, depois das estrofes, quando se chama, vem, 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 com Josué Altar em Jericó, e as muralhas ruirão. E, finalmente, a frase de novo, mais devagar, o clímax da música, e as muralhas ruirão. Ruirão. Na batalha de Jericó, o que eles fizeram? Eles gritaram. Então, tem pessoas que gritam, como a gente fazia quando era criança, ou, então, quando criança mesmo, você faz a questão do, e as muralhas ruirão e, pá, deixa elas caindo. No piano, vai ter a versão em português, nesta semana ainda, ou na sexta, ou no sábado. Provavelmente no sábado, que é um dia que tem mais pessoas em casa que podem assistir. E vocês vão ver que eu vou fazer um trêmulo no piano, nas notas bem graves, e vai ficar muito legal. Vocês vão gostar. Tá bom? Então, amanhã, nós temos mais um espiritual. Não vai ser tão legal como esse do Vem com Josué Altar em Jericó. Mas, são hinos de louvor a Deus que nós estamos aprendendo a conhecer. Então, pessoal, por hoje é só. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.